A carreta que transportava Torres e seguia de São Lourenço do Oeste em direção a Clevelândia tombou na rodovia Pedro Antônio Merlo, na comunidade Nossa Senhora das Dores, interior de Mariópolis. O acidente foi registrado por volta das 4 horas da tarde. O motorista recebeu atendimento da equipe do SAMU e foi encaminhado à Policlínica de Pato Branco com suspeita de fratura no braço.